Então é isso aí, se quiser baixar o seu carro aí, baga suspensões aqui, navegantes do lado de Itajaí. Alô, bora com os meninos de hoje, tá com o carro ligado, dentro do carro, com ar-condicionado. E aí, ó, como é que é o nome do seu canal, Chico Nóis? Kevin Garcia BC. Aí, ó, tava gravando uns vídeos doidos do nosso caminhão lá, galera. Se quiser acompanhar, vai lá no canal dele aí, ó, do homem. A hora que o Bocão tiver tempo, ele vai lá ver também o técnico que eu fiz a patinete. Aí sim, ficou top? Ficou muito, velho. Aí sim, deu valor. E aí, ó, vai cuidar dela direitinho? Balizada na bicha aqui, olha. Ô, Nadia, o trem não é bagunçado não, viu? Meu caminhão vai ficar aqui, mas não é pra ficar jogado igual o do Matheus Sá, você tava aqui não, tem que ser...